Dos mais pequeninos Parabéns, você é pai de um menino Aos mais crescidos São todos um amor Daí se servem os amigos Brincadeirinha Neste mês da criança, lembramos que Mesmo quando são traquinas Vocês vão para a escola, como já sabem Mas eu não quero As crianças são a nossa maior alegria Zap Novelas Um amor para sempre